Eu posso dizer o nome também do rio, né, meu povo? Senão já é dica de paz. Deixa eu parar aqui no lugar desse, que fala bem daqui. Vê se vocês vão adivinhar, tá bom, meu povo? Shalom, meu povo! Tô aqui, viu, meu povo? Não desapareci, não. É que há coisas que estão além do nosso controle. Mas eu vim aqui pra dizer pra vocês que eu não me esqueci de vocês. E logo, logo nós estaremos de volta para a nossa linda e amada Yerushalay. Adivinha onde está, meu povo? Olha aí, meu povo. Aonde a Sara está? Dizem só, meu povo. Adivinha onde é isso, meu povo? Põe aqui nos comentários. Quem acertar vai ganhar um coração. Meu povo, eu realmente estou em débito. Mas, meu povo, é que eu vim aqui pra esta cidade, eu não vou falar o nome, hein? Só pra ver se vocês descobrem. E eu já estou aqui, meu povo, com um mês. Quase um mês. Não tô com um mês, não, sabe? Mas aí, quando eu cheguei aqui, pra variar, eu não sei, eu estava com tanta saudade desse lugar. Aí eu fui comer assim, tomar assim uns sucos, sabe? Suco de cupuaçu, suco de ginipapo. Meu povo, comer o peixe desse lugar. Meu povo, vocês não sabem. Mas, olha, meu povo, eu fiquei de cama. Sabe o que é que é de cama? E eu vim também pra fazer muitas outras coisas aqui. E tudo ficou pra depois. Vou mostrar pra vocês. É que aqui tem uns hospitais aqui perto, sabe? Mas, olha, que vista maravilhosa, tá? Eu vou deixar só esse pouquinho aqui pra vocês. Agora, amanhã, Besserat Hashem, eu vou gravar um vídeo pra vocês. Tá certo? Meu povo, lembrando pra vocês que nós estamos em Elul. Elul, o rei está no campo. O rei está passando sobre a terra, meu povo. É tempo de reflexão. É tempo de olhar para o alto. É tempo de conserto. Primeiro com a nossa família, depois com o nosso vizinho. Não é pra que nós possamos chegar diante do eterno. Nosso Criador de mãos limpas, de coração aberto e pediu o seu perdão. Nós estamos em Elul, Elul, Elul. Aquele mês cujas iniciais vêm daquele famoso verso. Ani, ledodi, vedodi li. Eu estou para o meu amado. E o meu amado está para mim. Este versículo começa, as letras que começam esse verso é exatamente Elul. Aleph, Lamed, Vav e Lamed. Elul. O mês do amor. O mês da reflexão. O mês do conserto. O mês do perdão. Fica aí com essas imagens. E fala aí. Sara, você está na cidade de... Vou dar uma dica. Eu estou no Brasil. Shalom, meu povo. Amo vocês. Aquele que está aparecendo ali é o rio. Olha só. Olha como o rio vai. Ah, tem uns prédios ali. Olha, rio, 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 rio. Olha, aquilo é o rio. Eu posso dizer o nome também do rio, né, meu povo? Se não, já é dica demais. Deixa eu parar assim no lugar deles. Que fala bem daqui. Vê se vocês vão adivinhar, tá bom, meu povo? Shalom.